Vou ler também aqui pra vocês o resumão. Olha só, o resumão dessa madrugada. Madrugada tem elogio Isabelo e una alertada sobre Mateus. Gael Witt celebrou o fato do pagodeiro tratá-lo no pronome masculino, já que nem sempre é assim, como ele mesmo conta. O Coiso, gente, como que é o nome dele? O Gael. Eu acho que ele vai acabar adquirindo um ranço aqui fora, ele vai acabar adquirindo uma repulsa aqui fora de parte dos telespectadores por conta da militância ali, as coisas que ele levanta muitas vezes lá dentro. Eu acho que a galera vai pegar um ranço absurdo dele, tá? Porque eu acho que ele poderia dar uma segurada às vezes em alguns assuntos, tá? A passagem de Belo pelo Estrela da Casa, na noite dessa segunda-feira, mudou o astral dos participantes. Após a Diancession, em que Mayara, Gael, Talia e até Ana Clara tiveram a oportunidade de cantar com o pagodeiro, a casa inteira foi só elogios ao cantor. Gael, inclusive, disse que se sentiu muito respeitado e acolhido pelo músico que soube respeitar os seus pronomes. Talia, que em tese não iria dividir o palco com Belo, comemorou bastante oportunidade de dar uma palhinha ao lado do artista. MC Mayara, no entanto, disse a colega de confinamento que aparentemente nem todo mundo estava curtindo. De acordo com a Camelô, algumas pessoas ficaram sérias enquanto assistiam a performance. Olha, ao falar do romance entre Una e Matheus Torres. Olha, o que falar, né? Do romance entre Una e Matheus. Os dois trocaram algumas declarações antes de dormir. Já falamos sobre isso, né? Mas antes disso, Nicole Louise sentou para conversar com a faxineira e fez alguns alertas. A Una, né? Tipo, dar um toque para ela não mergulhar muito no relacionamento. Acho que já é tarde. A humorista está preocupada em ver a Americana se entregar demais à relação. Vamos ver então aqui todos os detalhes aqui no resumão. Olha só. A visita de Belo no Estrela da Casa deixou os participantes muito contentes. Além de conversar, eles tiveram a oportunidade de cantar ao lado do pagodeiro na Jansession. Maiara e Talia interpretaram Não Quero Mais junto com Astro e ficaram bem contentes com a oportunidade. Empolgadas, elas repercutiram esse momento durante a madrugada. Eu fiquei tão feliz. A gente ficou muito em casa. E o Belo foi todo caloroso com a gente. Todo legal. Disse a Talia. Maiara, no entanto, deu a entender que nem todo mundo gostou ali da casa. Amiga, me desculpa. Mas é porque você não viu as outras caras. Teve gente que ficou assim. Fez a Maiara. Disse a Maiara fazendo uma expressão meio séria ali. Só que a Maiara, gente, ela foi muito mais aplaudida ali do que o Gael na apresentação dela com o Belo ontem, né? Ela foi muito mais aplaudida ali. Respeito e acolhimento. Gael Witt, que também cantou com o Belo, elogiou o músico. Em conversa com Nicole Louise, ele disse que se sentiu respeitado e acolhido pelo pagodeiro. O ator chamou atenção para o fato do convidado não ter confundido os seus pronomes. Pode parecer besteira comentar isso. Mas eu me senti tão acolhido que ele respeitou tanto esse lance de como eu me identificava nos meus pronomes. Tem como eu ser visto do meu jeitinho. Disse ele. Acho que ele se identifica nos pronomes masculinos. Ele, o Gael. Além disso, Gael Witt revelou incômodo ao ser tratado no feminino. Eu tive que aprender a conviver, porque acontece sempre. Disse ele, né? Para as pessoas confundirem que acharem que ele seja uma mulher, talvez. Acho que é sobre isso que ele está falando, né? Nicole aconselha a Una X sobre romance. Já falamos sobre isso mais aprofundadamente. Aqui antes, tá? Tem o corte também. Mas agora eu vou me aprofundar aqui. Não vou me aprofundar tanto, né? Só para falar por cima aqui no resumo. Nicole Louise resolveu aconselhar a Una X sobre Matheus. Durante o papo, a humorista disse que não deseja ver a faxineira para baixo por conta da relação dos dois. A cantora também teme que a americana se entregue demais. Já disse. Tá tarde demais agora para isso, né? Eu tenho medo de você se entregar demais por ele e talvez para ele não esteja sendo da mesma forma, comentou o Brasiliense. Então, a Nicole, né? Falou isso para a Una. Eu falei isso aqui no canal algumas vezes. Que a Una estava muito apaixonada. Muito mais do que ele. Só que agora ele também tem falado coisas aí muito fortes para ela. Ele mesmo tem falado sobre, tipo, como que vai ser o relacionamento fora. Porque relacionamento à distância não dá certo. Como que a gente vai fazer, sabe? Ele então tem mostrado, primeiro era mais a Una, mas agora ele está mostrando bastante envolvimento lá dentro sim. Falou que estar com ela é mais importante do que qualquer coisa. Ganhar estrela da semana, dono do palco, hitmaker, tudo é melhor. Uma coisa, gente, que eu quero perguntar para vocês. Quero que vocês me digam aí no chat, nos comentários. A galera falou que ele ficou muito feliz que ela ganhou hitmaker no domingo. E a cara dele, gente, eu não... Desculpa, quando a Una, quando a Ana Clara disse que a Una era hitmaker, não me pareceu que o Matheus ficou muito feliz, não. A cara que ele fez ali, a reação dele, a expressão dele naquele momento. Não me pareceu feliz, não. E a câmera focou logo neles ali, né? Estava do lado dela. O que vocês acham disso, gente? Estou viajando, mas a minha primeira impressão ali na hora que eu olhei não pareceu que o Matheus gostou da Una sendo a hitmaker. Quero ver a opinião de vocês, tá? Nicole Louise também sugeriu que a Una tirasse um tempo para ela. A influenciadora não quer que a vibe de Matheus interfira no jeito da faxineira. É aquilo que eu já disse também. O Matheus não tem zirigdum, não tem borogodó, não tem carisma. Então, ele é uma pessoa meio seca, meio sem brilho e isso pode afetar a Una, sim. Talvez a vibe dele seja essa e está tudo bem, mas acaba que você pode estar indo na onda dele, então tem que tomar cuidado. Ou seja, você pode estar se ofuscando, se acabando aqui dentro, perdendo o seu brilho, porque você está com um cara que está te sugando nesse aspecto, sabe? Por último, a humorista pediu para a colega pensar sobre o assunto. Por mais que o dengo, o amor, o carinho, o afeto sejam bons, até que ponto ele está sendo bom para você, por você? Então, pensa um pouquinho amanhã, disse a Nicole para a Una sobre esse relacionamento, né? E aí, a Una e Matheus trocam declarações. Na hora de dormir, a Una X e Matheus protagonizaram mais um momento no edredão, mas dessa vez teve menos beijos e mais declarações. O mineiro disse que estar com a Americana já vale mais do que qualquer dinâmica do programa. Você é um presente maior do que uma estrela da semana, dono do palco, hitmake ou qualquer coisa que possa ter aqui dentro, disse o Matheus para ela, tá vendo? Então, ele também já está mostrando um envolvimento maior, mas ainda mais ela, né? Amigas ou adversárias? Logo após o Giancession, Nicole chamou Mayara e Talha para conversar. A Nicole trabalhou essa madrugada, hein? As três começaram a falar sobre o jogo. A Camelô, então, que é a Mayara, relembrou o voto que deu na humorista durante a formação da primeira batalha, da Nicole. Independentemente da gente ter o nosso quarto e você ter o seu, tem conexões. Eu voto com o meu coração. Na outra vez, foi uma estratégia falida. Talha deixou claro que Nicole não é mais uma opção de voto para ela. E a humorista aproveitou para declarar o quanto gosta das duas. Só quero deixar bem claro para vocês, fico muito feliz quando vocês conquistam algo. E aí, dá vontade de abraçar. Eu começo a pensar assim, será que as pessoas vão achar que eu estou sendo falsa ou algo do tipo? Desabafou a Nicole, né? Tipo, sobre ficar feliz e pular e tal, quando as pessoas ganham as coisas, né? Enfim, tá aí o resumão. Quero saber a opinião de vocês sobre o Matheus, se vocês acharam que ele não ficou muito feliz ali com o Hitmaker. Ó, ele ficou tão pê que nem olhou para ela, disse Clésio Barbosa. Ó, verdade é da outra, disse a The Ylde, tá vendo? Então, eu não sou doido. Ou vocês também são. Acredito que o Nick deve ter ficado o pé da vida. Ah, gente, o Nick tá sempre o cara fechado, tá sempre pistola, tá sempre chateado. Tá sempre, sabe? O Nick tá sempre aquela coisa também, outro sem brilho, sem carisma. Cadê, gente? Pelo amor de Deus. Sabe, o carisma, o Zirigdum. E olha que o Nick foi o cara que falou para o Ramalho, né? Que tem que, um artista tem que ser simpático. E o Ramalho ficou bolado com isso. Não gostou, até chorou, né? Depois. Só que o Nick também, claro, mais simpático do que o Ramalho, ele é, né? Mais carismático do que o Ramalho, ele é. Porque também não precisa de muito para ser mais carismático do que o Ramalho, né, gente? Pelo amor de Deus, esse meu copo aqui tem muito mais carisma que o Ramalho. Agora, o Jacira Guedes também achou a mesma coisa. Agora, o Nick também não tá assim, né? Não tem todo aquele Zirigdum para chegar... Adorei essa palavra, gente. Vou usar muito, tá? Não tem todo o Zirigdum para pegar e falar, né? Que, poxa, o Ramalho tem que ser mais simpático. Não tem todo o Zirigdum.